Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Como vocês estão vendo aí, e está no título do Flaviano Responde, hoje nós vamos estar falando de quê? De corrente de moto. Esse tema aí foi enviado por um dos meus alunos do curso. Ele me fez uma pergunta, qual a diferença da corrente 428 para a corrente 520. E como eu vejo que tem várias perguntas parecidas nos comentários do canal, eu resolvi fazer um vídeo aí hoje para tentar passar para vocês aí um pouco do que é as correntes e como você calcula aí as dimensões de uma relação da motocicleta, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou proprietário desse canal, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicleta. Também sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica aí, 100% online, que está revolucionando aí o mundo de ensino EAD. em mecânica de motocicletas. Você aprende a mecânica aí, ó, no conforto da sua casa. Se você quer aprender a mecânica do absoluto zero, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Então, não vamos ficar mais enrolando aí e vamos para o vídeo. Então, galera, quem foi que fez a pergunta aí hoje foi o Elton. Ele é aluno do meu curso aí. Ele perguntou o quê? Qual é a diferença entre a corrente 428 e a corrente 520? Então, Elton, eu vou responder hoje para você. A principal diferença que temos aí nas correntes é o quê? É o tamanho dela, tá? Então, essa numeração, 428 e 520, determina o quê? As dimensões da corrente. E como que a gente mede essas dimensões? Eu vou mostrar mais de perto aqui para vocês terem uma ideia. Como vocês podem ver aqui, ó, a corrente 520 é uma corrente mais robusta, certo? A distância entre eixos dela aqui, ó, ela é maior do que a 420, tá? Ela é feita com um material mais robusto do que a corrente 428. Então, olha aqui, ó. Vamos supor, vou medir aqui, ó. Para você medir a corrente, você tem que medir três pinos dela, tá? Independente da posição aqui, você tem que medir três pinos. Então, aqui, ó, ó, a corrente 428, ela tem 30,3 milímetros, tá? A distância entre três pinos. Já a corrente 528, ela vai ter aqui, ó, 37,08, tá? Então, ela é 7 milímetros, aí, maior do que a corrente 428. Essa corrente aqui, ó, ela é aplicada em motos de baixas cilindradas, tá? Aqui, ela não tem necessidade, aí, de ter tanta força, aí, na corrente para motocicleta no uso contínuo, aí, ok? Essa outra corrente aqui, ela já é para motocicleta com cilindradas maiores. E, daí, vai aumentando o número do passo de acordo à cilindrada da motocicleta, ok? Então, tem motocicleta aí que usa 523, tem motocicleta que usa 530, e tudo vai depender da cilindrada da motocicleta. O passo de uma corrente, igual eu tinha mostrado aqui anteriormente, é a distância entre esses três pinos aqui, ok? Para você saber se é uma corrente, tá? Boa para uso aí, ó, você tem que levar em conta o quê? A distância do passo original. Vamos supor, essa corrente aqui é uma corrente nova, ela nunca foi usada, então, ela é... Deixa eu marcar aqui... Olha lá, 30.2, ok? Então, como você vai saber se essa corrente está na hora de trocar, na hora de fazer a substituição dela? Essa corrente, ela pode estar usando aí, ó, até 2,5% desse tamanho. Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, então, ela é 30.2, né? 30.2 vezes 2.5% é igual, ela pode aumentar 0,75 aí no seu tamanho, né? Então, mais 30.2 é igual, então, ela pode chegar a 30,95 milímetros aí, que é o recomendado aí para o uso dessa corrente, ok? Tanto essa, quanto essa aqui, pode aumentar aí no seu tamanho, 2,5% aí do tamanho do passo, tá? Que o passo, como eu já disse aí novamente, já disse aí anteriormente, é o espaço entre os três pinos aí da corrente, ok? Então, nessa corrente aqui, ó, ela tem um passo aqui a 520 de 37.1. Então, é só fazer aquela continha lá e ver o tanto que ela pode esticar e você anda ainda com segurança. Passou disso, já é bom fazer a substituição dela, ok? Então, pessoal, espero ter ficado claro aí para vocês qual que é a diferença de uma corrente 428 e uma 520, tá? Tanto é que na largura, as duas são praticamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar mesmo é o tamanho do passo, né? Igual eu pus aqui no quadro aqui, ó, o que é o passo? É essa parte aqui, ó, ok? O que vai mudar de uma para a outra é esse aqui, ó. Essa tem o passo maior porque os componentes delas são mais robustos, tá? São mais largos, né? Com relação ao 428, né? Aqui é a 428 e aqui a 520, tá? Vocês notem aqui, ó, que elas começam no mesmo ponto de partida aqui, tá? E aqui, ó, a 520 ela é maior, ó, então a 520 é maior assim, tá? Porque na largura, aqui, ó, na largura das duas, vocês olhando aqui as duas aqui em cima da mesa aqui, ó, elas são praticamente a mesma largura, tá? A corrente 520 ela é mais robusta nos pinos e na distância aqui entre os pinos, tá ok? Então, o Elton, espero eu ter conseguido responder a sua pergunta aí, tá? E uma outra pergunta que é muito frequente no canal e... Como eu vim fazer esse vídeo sobre corrente aqui, eu achei pertinente em trazê-la aqui pra vocês também, tá? Tem muita gente que fala que quer colocar aí a relação da 150 Sport na Titan 150 normal, que a moto dele vai andar mais. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês aí, ó, que quem faz isso tá muito enganado. Ele vai tá colocando mais o quê? Mais torque na sua motocicleta, não mais velocidade. Vamos supor, vai parar duas motos, uma 150 comum e uma 150 Sport no semáforo ali, ó. Vai arrancar as duas. A 150 Sport vai sair na frente. Por quê? Porque ela tem mais torque, ela tem mais força. Isso não quer dizer que ela tem mais velocidade do que a outra. Então, naquele primeiro arranque ali, ó, talvez o da 150 Sport saia na frente. Mas, com certeza, se fosse um percurso longo aí, a outra 150 ia passar aí facilmente. Quer ver como que é? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, primeiramente, a ficha técnica das duas motos, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos aqui, ó. Eu tenho a ficha técnica aqui das duas motocicletas, tá? Ficha técnica aqui da Honda CG 150 Titan ES 2004 a 2009. E tenho também aqui da ficha técnica da Honda CG Sport 2005 a 2008, tá? As mesmas motocicletas aí, ok? Então, vamos aqui pra transmissão dessa motocicleta. Então, aqui, ó, pá, 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 acende aí, tudo igual. Então, aqui, ó, redução final. A 150 Sport saiu aí com coroa de 42 dentes e o peão de 15 dentes. Então, vamos marcar aqui. Então, lá, Sport. De acordo ali, a ficha técnica dela, ó, ó, 42, 15. 42, 15, ok? Então, essa aí é a forma que ela saiu de fábrica. Agora, vamos lá pra ficha técnica da 150 comum, né? 2004 a 2009. Então, vamos ver a transmissão dela aqui, ó. Transmissão. Saiu ali, ó. Né? Dá. É... 150. Saiu com 40, hein? 43. Dentes e... 16 o peão. Correto? Então, aqui, ó. Todas duas com... A corrente de 118 elos. Então, o que deu diferença aí foi somente... A redução dessa coroa e peão, certo? Uma saiu com a coroa de 43 e a outra saiu com a coroa de 42. Ok? Então, eu vou fazer um gráfico aqui agora, mostrando pra vocês como que a 150 Sport, aí, ó, ela não tem mais velocidade que a 150 comum. Ela vai ter mais torque, vai ter mais força. Ok? Então, vou tentar desenhar aqui o gráfico. Vejam ver. Aqui, ó. Vamos supor... Passar aqui, ó, aqui. Vejam bem. Toda vez que vocês forem... É... Ver se a... Se compensa colocar um peão de tal tamanho, uma coroa de tal tamanho na motocicleta, faz um... Um gráficozinho desse aqui que rapidinho você resolve se vai pôr ou não, tá? Se você vai aumentar a potência, se não vai. Esse gráfico aqui vai te ajudar nessa situação. Ok? Então, aqui, ó, ó. Vamos supor aqui, ó. Vou dividir aqui. Hein? Vamos supor aqui, ó. Seja mesmo. Mesma coisa aqui, ó. Ó. Pronto. Aí, vamos supor que essa parte aqui do... Esse eixo aqui do gráfico seja de torque. Torque, né? Que é igual a quê? Força. Né? Vai ficar uma moto mais forte. Mais forte, em que sentido? Vai subir, é... Um morro mais rápido. Vai ter força pra... Carregar mais peso. Isso é força. Tá ok? Agora aqui, ó. Nós vamos pra velocidade. Bacana? Então, aqui, ó. Velocidade e força. Então, aqui, vamos supor aqui os piões. Então, vamos começar aqui com o pião de... É... Vamos supor aqui, ó. Né? O pião de 15. O pião de 16. O pião de 17. E o pião de 18. Ok? Então, vamos agora aqui, ó. Aqui embaixo, a gente vai pôr as coroas. Então, vamos começar aqui, ó. 40. 41. 42. 43. Ok? Até 47 está ótimo. Então, agora, ó. Nós vamos fazer o seguinte. É... 150 Sport. Ok? Ó. A Sport vai ser o verde aqui, ó. Então, como que foi lá, mesmo que eles... Que tem no... Motocicleta? 42 e 15. Ok? Então, ó. 15 e 42. Então... E... 42. Ok? Então, aqui que deu o encontro da potência da 150 Sport. Ok? Então, agora aqui, eu vou fazer da 150 Comum. Aqui, ó. Vou fazer ela em azul. Tá certo? Ó. A 150 Comum, ela é 16 dentes no pião e 43 na coroa. Então, ó. Olha lá, ó. 16 dentes no pião. Ok? E 43 na coroa. Coroa. Então, aqui, ó. O encontro dela é aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui, quanto mais perto a linha ficar da linha de baixo aqui, a motocicleta, ela vai ter mais força. Certo? Quanto mais perto ela ficar dessa linha aqui, a moto vai ter mais velocidade. Bacana? Então, vamos medir aqui. Vamos para... É... 150 Sport primeiro. Vejam bem. Aqui, ó. A linha da 150 Sport, vejam bem. Ela está subida aqui e vai cruzar aquela direção. Então, esse aqui é o gráfico da 150 Sport. Ótimo. Agora, vamos ver aqui o gráfico da 150 Comum. Vejam bem. Olhem só. A 150 Comum, tá? Ela tem o gráfico que tem uma maior velocidade do que o gráfico da 150 Sport. Certo? Todas as duas partinhas aqui do mesmo ponto zero aqui, tá? A 150 Comum, ela atinge um ponto mais alto do que a 150 Sport. Tá? Então, eu vejo aí que tem muita gente falando assim, ah, eu vou colocar uma relação de 150 Sport na minha moto que ela vai andar mais. Ele vai ter uma sensação ali de arrancada. Então, a moto dele não vai andar mais do que a outra. Ele vai ter mais torque, mais força. Para ele ter uma diferença ali na motocicleta dele, que vai agregar mais velocidade, ou ele diminuiria a coroa, tá? Porque aí, ele tendo aqui, vamos supor que se ele colocasse só a coroa aqui da 150 Sport, né? Na 150 Comum, vejam bem. Aí, o gráfico dele ia mudar para onde? Para aqui, ó. Olha só. 16 dentes no peão e uma coroa de 42. Vejam só como que vai aumentar aí, e muito, a velocidade dessa motocicleta. Vejam só. Ele saiu daqui, ó, da linha aqui, da linha azul aqui, ó, e passou, olha o tanto que ele aumentou na velocidade da motocicleta dele. Só diminuindo aí, um dente na coroa dessa motocicleta, ok? Continuando, usando o peão de 16, certo? Então, é dessa forma aí, que você sempre vai relacionar aí, ó, a potência do peão e da coroa, tá? Não necessariamente que você, fazendo o que vem na fábrica de outra motocicleta, que vai ficar filé. E vai ficar aí, um espetáculo a sua motocicleta. Mas aqui é o seguinte, quanto mais você ganha de velocidade aqui, ó, tá? Você perde de torque na mesma proporção. Tá ok? Você colocando aqui, ó, uma relação aqui de 42 e 16, a sua moto vai ficar muito lerda para subir morro. Vai ter muita dificuldade, vai ficar muito pesado. Mas, depois que ela embalou, ela vai pegar alta velocidade. Vocês entenderam aí? Então, é dessa forma aqui que você sempre vai saber se é vantagem ou não trocar o kit relação, fazendo esses jogos aí que as pessoas fazem. Ah, eu vou colocar um peão 17 para ver como é que fica. Ah, eu vou colocar... É só fazer dessa forma, né? Eu vejo muito aí, eu falo assim, ah, eu vou colocar um peão. Pega o peão, põe lá, roda na moto e acha, ah, não, não ficou bom não. Me dá outro peão, sei lá o quê. Então, aqui, ó, você tem lá o padrão que você está usando na sua motocicleta. Vamos supor, ah, eu estou usando na minha motocicleta lá o peão 15 e a coroa 44. Então, vamos lá, ó, peão 15, coroa 44. Aí, você está querendo aumentar o quê? Você está querendo aumentar o torque da sua moto ou você está querendo aumentar a velocidade dela, né? Então, aqui, ó, aqui a linha está aqui, ó. Certo? Então, você vai e faz isso aqui e fala assim, olha, eu estou querendo aumentar a velocidade da minha moto, velocidade final. Vou andar, eu estou andando na BR aí, eu quero que, depois de quinta, ela ande mais aí do que o normal, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu tenho que trazer essa linha para cima aqui, como que eu faço? Ah, eu vou pôr uma coroa de 43 e colocar aí um pinhão de 16, né? Então, beleza, ó. Olha só como que você subiu aí o... a velocidade da sua motocicleta, sem precisar mexer em motor e nada, ó. Veja bem. Ok? Então, é dessa forma aí que é feito os cálculos aí, tá? Uma forma fácil de você fazer os cálculos, que você consegue aí aumentar um pouquinho aí a velocidade da sua motocicleta, sem mexer no motor dela. Então, por hoje, eu fico por aqui, tá? Gostaria de agradecer muito aí ao Elton por ter mandado aí a pergunta, que me fez eu pensar nesse vídeo aqui. E espero ter ajudado aí a todos. Um grande abraço aí e até o próximo Flaviano Responde. Valeu! E aí